Pouco tempo de trabalho, poucos dias de um grupo novo, com um treinador novo, e vocês venceram a Inglaterra em Wembley. Qual o sentimento? Satisfatório, né? Satisfatório. A gente sabe que tem um longo percurso ainda pela frente, eu falei que isso tem que ser um ponto de partida, não um ponto de chegada, né? Mas é um ponto de partida importante, que dá tranquilidade, dá um respiro para a gente poder continuar trabalhando, melhorando a cada dia, se conhecendo, né? Principalmente quem está chegando, Dorival, comissão. Acho que começar o trabalho com uma vitória é importante. Como que o Dorival facilitou a compreensão das ideias? Eu acho que o futebol, às vezes, é fazer aquilo que já está inventado, digamos assim. Eu sou a favor de tudo no futebol, mas acho que essa seleção precisa de um pouco de organização, e dentro dessa organização é que os jogadores tenham a liberdade. É o que eu costumo falar também. Então, o Dorival organizou, pôs cada um no seu lugarzinho, eu acho que foi importante. Um arroz com feijão bem temperado, você diria? Acho que é isso. O futebol, muitas vezes, é isso. Eu acho que a organização, como eu falei, dá a liberdade para depois os jogadores usarem o seu potencial máximo. A gente foi bem organizado, cada um na sua posição, cada um sabendo exatamente aquilo que tinha que fazer. Isso foi muito importante para conseguir o resultado hoje. A sensação que eu tenho com o que você está falando, Danilo, é que talvez vocês estavam mais confortáveis hoje em campo, é isso? Sim, mais confortáveis. Eu acho que tem mais a ver com aquilo que a gente está habituado a fazer nos nossos clubes, e é claro que a compreensão é muito mais fácil, entendeu? Você é um cara que já viveu grandes coisas no futebol e segue vivendo, então você tem uma perspectiva interessante para falar o tamanho do que o Hendrick fez hoje. Com tão pouca idade, fazer um gol em Wembley com a Inglaterra, o que isso significa? Eu não consigo nem imaginar o que está passando na cabeça dele hoje, porque se na minha é já tão satisfatório, é uma felicidade tão grande vencer essa partida. Imagina ele, 17 anos, fazer o gol. Eu acho que é muito representativo que ele tenha feito o gol justamente nesse jogo, porque demonstra talvez o nascimento de uma nova geração que possa tomar conta daquilo que é a responsabilidade de representar a seleção brasileira. E tem um caminho longo, mas eu espero que um futuro brilhante pela frente. Tanto você como Dorival falaram bastante sobre expectativa e realidade, início de trabalho, tentando colocar um pouco de calma, de sentido comum no que aconteceria hoje. Também pode vir uma euforia muito grande. A gente já vê nas redes sociais as pessoas absolutamente empolgadas com a seleção brasileira. Danilo, agora também é segurar a corda do outro lado. Que bom, que bom. Fico satisfeito, porque muitas vezes é justamente o contrário. Acho que é importante que a seleção brasileira possa se empolgar de alguma maneira com resultados, com algum futebol. Mas para nós aqui dentro, como eu falei, tem que ser um ponto de partida e não um ponto de chegada. Tá bom?